Volos Correndo contra o tempo pra chegar em algum lugar Se o tempo é ouro eu não posso mais parar Correndo com o tempo pra chegar em algum lugar Já se passaram muitos anos e eu não vou mais adiar Meu corpo pede a guerra, minha mente pede a paz Pra não sentir me enganar, vou correr pra ser sagaz E correndo é quase certo, de frente pro sucesso Na rua eu sinto alívio, em casa eu me estresso Dor de cabeça, na madrugada eu preste oração Proteção na minha jornada, mão na cabeça, relaxa ladrão Segura sua vibe que eu vou continuar meu som Respeito não se ganha, ou usa se conquista Um simples ato pode mudar sua vida Eu errei sim, confesso, nunca mais vou repetir Entrei em outro contexto, a cultura não sai Não sei que foi errado, pensar e agir assim Mas estou em treinamento e não vou desistir Tentar me atrasar não vai te ajudar Meu espírito é forte, já sou vencedor Bota as armas no chão, porque eu sou gladiador O jogo começou e eu não pretendo parar Com os parceiros aliados agora é prosperar Correndo com o tempo a chegar em algum lugar Se o tempo é ouro eu não posso mais parar Correndo com o tempo a chegar em algum lugar Já se passaram muitos anos e eu não vou mais adiar Sai do zero, elevado positivo Cansado de viver num monte negativo Família e amigos, motivado com o princípio dos livros Às vezes leio eu nunca assisto, prefiro ficar contigo Ou sozinho eu não ligo, as rimas do circo Sou eu quem sigo no ritmo, quero sorriso Não vejo mais vivo, trancado numa caixa Na beira de um precipício, geração 2025 Com respeito ao balão fina ainda divido com os indivíduos Que pouco convive eu digo, colocou humildade pode crer que é bem-vindo Eu escolho qualquer um pra fechar comigo não Só quem é de lá Não me chique pela roupa porque eu não sou de pano Sou pele e osso, também sou ser humano As suas críticas não ligo para elas, aprendi a ignorar Quando eu morei na favela até ela Não preciso me envergonhar, muito pelo contrário Se ajuda eu só tenho que me orgulhar Cogitado pra jogar um futebol Mas troquei pelo skatepitch, é só um esporte mais radical Nessa caminhada eu não tô sozinho Tô com um Chico Sete colando um sapatinho Pra quem desacreditou e agora tá ouvindo Solo, soldado armado de rima Correndo com o tempo a chegar em algum lugar Se o tempo é ouro eu não posso mais parar RAH Tchau, tchau.